Os protestos são diários e se espalharam por várias regiões da Nicarágua. Aqui, um grupo tenta virar um ônibus. Os confrontos são diários. Cerca de 450 estudantes contrários ao presidente Daniel Ortega ocupam a Universidade Nacional da Nicarágua. Eles lideram um movimento que exige a renúncia do presidente. A Nicarágua vive um clima permanente de protestos que deixou suas principais vias e cidades semi-paralisadas, desde as manifestações iniciadas em 18 de abril contra uma fracassada reforma previdenciária. Os protestos se transformaram em atos de violência que deixaram até agora 161 mortos. O país amanheceu nesta quinta-feira em greve geral para pressionar o presidente Daniel Ortega a cessar a repressão contra as manifestações.